A que ponto a negação passa a se tornar uma dúvida? Que momento mero não acaba em uma disputa Uma amizade se constrói Telecinese entre os fantasmas Cadê meu p***? Como isso dói? Sim, eu duvidei de você Mas será que eu teria voltado atrás? Só peço que você continue do meu lado Enquanto eu estou correndo Minha vida e meu corpo Nesse momento uma maldição Só quero Minha pica de novo Mais uma vez, vai! Correndo Minha vida e meu corpo Nesse momento uma maldição Só quero Minha pica de novo É sério, eu só quero Minha pica de novo Quero ela de volta Mas se você vai me ajudar Vava turbo vamos derrotar Não sei Como a gente vai acabar com esse ET Momo liberou a maldição pra eu poder Amassar você Esse é até grande Mas lento Que que foi? Não tá me vendo No instante eu correndo Acho que eu tô mal Que que tá acontecendo? Meu corpo tá tremendo Eu sempre sou protegido no final Uma corrida e só assim Nosso prazo ficou pequeno e nem Vamos ao torneio buscar essa véia Recuperar meu pau nessa miséria Me fala tudo que cê vai fazer quando a gente chegar Achei que eu vou dar uma coça nela Sei lá Pra fora da cidade Maldição quebrada Até que a gente mandou bem Virada conquistada Agora vamo comemorar A minha avó fez caranguejo Aí pivete, o ovo me mostra Nem fudendo Ô caro a gente se vê amanhã Com certeza a gente se vê Momo desculpa a gente tem um novo problema Meu ovo cadê? Correndo Minha vida Em meu corpo Nesse momento uma maldição Só quero Minha pica de novo Mais uma vez vai! Que saco tá? Correndo Minha vida Em meu corpo Nesse momento uma maldição Só quero Minha pica de novo Sério, eu só quero as minhas bolas Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida